26 de junho, dia dos santos mártires João e Paulo. Os santos que vamos conhecer um pouco hoje, pertenceram ao século IV e ali deram um lindo testemunho do martírio no ano de 362. Em que contexto? Um contexto em que a igreja de Cristo era perseguida. Nesta altura, eles pertenciam à corte de Juliano, o apóstota, que queria que os cristãos e todos se rendessem aos deuses do império. Eles renunciaram ao cargo, à glória humana e se retiraram para uma propriedade que tinham e ali foram viver da caridade, foram viver servindo aos pobres e testemunhando acima de tudo o amor a Deus. Santos, João e Paulo, irmãos de sangue, mas viveram de maneira pessoal, responderam à ousadia que o Evangelho propõe, principalmente as tributações, as perseguições. O imperador enviou uma outra autoridade para convencê-los, até dando o prazo de dez dias que eles se apresentassem, oferecendo sacrifício à estátua de Júpiter. Então, eles não seriam condenados. Passado o tempo, eles que tinham intensificado na oração, na caridade, um compromisso com Deus, não ofereceram sacrifício nenhum, só a Deus. Sacrifício da própria vida. Sim, acabaram sendo degolados, martirizados. Mas deixaram este maravilhoso testemunho para nós. Hoje que somos muitas vezes tentados, por N situações, a renunciarmos a Cristo ou a sacrificarmos a nossa vida e tantas coisas para divindades, para projetos ou para N situações que não merecem o nosso amor maior. Só um merece. Jesus. Só a fé em Deus. Só o amor, acima de tudo, a Deus. E os santos mártires não falaram isto com palavras, mas testemunharam com a própria vida. Quem perde a vida por Cristo, encontra na eternidade. E os santos de hoje, João e Paulo, que tinham nomes de santos, mas também não foram santos por isso, se deixaram trabalhar pela força do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que hoje quer trabalhar em nós, para que sejamos testemunhas fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós te pedimos, Espírito Santo, santificador, que o Senhor venha sobre nós neste dia. Vem com os teus dons, vem com os teus carismas, suscitem em nós as virtudes que precisamos, principalmente Espírito Santo. Suscitem em nós a virtude da fortaleza. E testemunharmos Jesus, onde quer que nós estejamos, com quem quer que estejamos, mas que em tudo, Senhor, até no silêncio, Espírito Santo, ensina-nos a testemunharmos o amor a Cristo. Amém. Santos, João e Paulo, rogai por nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto